Eu sou Isabel Cláudia Nogueira, sou a coordenadora do Centro de Relações Institucionais da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, no Porto. A geração Erasmus para mim é, e para nós, escola, tem sido a geração que faz sentido para os dias dois. Temos tido vários docentes e imensos alunos envolvidos em atividades de mobilidade e a mais-valia dessa mobilidade tem sido óbvia, tem sido muito evidente para os próprios alunos, para o seu crescimento pessoal, académico e cultural e para a escola tem trazido experiências e novas formas de ver e de estar na educação que tem, obviamente, contribuído para a melhoria das atividades que nós desenvolvemos. Então, vamos lá.